Aquele amor O amor, o sorriso e a flor Se transformam depressa no ar Aquele amor Aquele amor Tudo isso se perdeu E essa é a minha verdade Nasceu No mundo Nunca nos seguiu Já descrevi de um dia feliz Não é? Quem Chorou, chorou E o final do que Teus anos Teu cor Quem Depois voltou Ao amor É um sorriso e a flor E então se for sobrou Ous, a porta do flor E velou a minha amigas E a lista de amor Amor, te... Te... De quando eu vou... Como uma pessoa que eu fiz e não vou E não só vou, só vou... A própria dor... Que me dão da minha vida... Que me dão da minha vida... Quem chorou, chorou E tanto ano que eu sei, não tanto já se for Quem se for, depois mudou Ao amor sorriso e afetou Quem todos encontram os Aparei o teu amor E me loucura o meu amor E a tristeza o meu amor To me, to me, to me To me, to me, to me